Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar aqui a desmistificar o Shift Left Test. Eu vou começar a me apresentar aqui para dizer quem sou eu para estar tomando o tempo de vocês. Eu sou a Luana Lins, atualmente eu estou cursando o último período de engenharia de software pelo Instituto Federal do Amazonas e eu também faço estágio no Instituto de Pesquisa Eldorado como QA, há um pouquinho mais de um ano. Para começar, eu queria fazer essa pergunta para vocês, para a gente imaginar. Vocês lembram de algum momento em que vocês pegaram um bug em produção, por exemplo, e indo lá na especificação sobre aquela funcionalidade que está com defeito e ficou bem evidente que na especificação daquela funcionalidade faltava alguma informação, algo foi omisso ou então houve uma ambiguidade e não ficou tão claro o que devia ser desenvolvido. Então, a gente vai ver hoje por que é importante a gente tratar o defeito logo no início. Aqui eu trouxe o modelo em cascata porque ele mostra bem evidente os processos do ciclo de desenvolvimento de software. Então, a gente pode ver que o teste está mais para o final do ciclo de desenvolvimento. E aí pode acabar tendo que aguardar outros processos, outras atividades serem concluídas para poder iniciar o teste. E isso ocasiona um problema. Os maiores desafios que a gente tem nesse modelo dos testes mais para o final do ciclo, o primeiro caso é a espera. A equipe de QA de teste fica um pouco ociosa porque ela precisa esperar os outros processos anteriores serem concluídos para poder dar início aos testes. E aí isso acaba ocasionando um gargalo porque vai haver um cúmulo de atividade para o pessoal de QA, que está mais lá para o final do ciclo. O que acarreta, consequentemente, também na sobrecarga desse time e pode ocasionar no atrito entre times e pessoas. Aqui tem um meme que ilustra a famosa rixa entre QAs, testes e devs, né? Mas eu nunca presenciei nada assim do tipo, né? Mas tem essa brincadeirinha assim porque o pessoal do teste, né? Procura defeito um trabalho dos outros. Tá, então o que é o Shift-Left-Teste? A gente vê aqui que no modelo tradicional de teste, os testes estão concentrados mais para o final, né? Para a parte da release, mais testes feitos em prod, por exemplo. E no Shift-Left-Teste, nesse modelo, a gente vai trazer os inícios dos testes lá para o início do ciclo de desenvolvimento. Então, a gente vai começar a testar desde o planejamento, né? Do projeto. Tá, eu falei do cascata, mas eu estou utilizando o Agile. Isso garante que eu estou implementando o Shift-Left-Teste, né? Não necessariamente, tá? No Agile, a gente tem a reunião dessas etapas em cada ciclo de interação, né? Sprint. Mas não necessariamente. Eu posso, também no Agile, estar fazendo testes mais tardiamente, né? Esperando a implementação ser finalizada. Então, por que usar o Shift-Left-Teste? O principal motivo é porque o bug, quanto mais para o final do ciclo de desenvolvimento ele é encontrado, ele se torna mais caro. A gente consegue ver aqui, ó, que lá no planejamento, um bug identificado, ele vai custar muito menos. Por exemplo, um bug encontrado numa documentação é muito mais fácil de consertar do que um bug que estava na documentação e foi parar em produção, por exemplo. Porque a gente gastou, né? Tempo. E também, utilizando esse modelo de iniciar os testes mais cedo, a gente consegue um maior atendimento à pirâmide de teste, né? Esses são os quatro níveis de teste. Eles são ilustrados como uma pirâmide porque espera-se que a maior quantidade de testes seja de testes unitários, que são os testes que testam o menor componente de um software, né? Geralmente, esses testes, eles são desenvolvidos pelos próprios desenvolvedores porque eles já conhecem, né, a estrutura do código deles. Fica mais fácil para eles desenvolverem. Indo de baixo para cima, o segundo que a gente pode ver é o teste de integração. Tá, vocês podem me perguntar. Ah, eu testei o componente que é a menor unidade. Por que que eu vou testar a integração? É muito importante testar a integração porque eu vou estar vendo, verificando se cada componente que foi testado individualmente, anteriormente, vai estar funcionando, né? Quando eu começar a usar eles todos juntos. E aí, a gente pode ir para a parte de teste de sistema. O teste de sistema, ele vai verificar a parte de funcional e não funcional do software, né? Com funcional, eu quero me referir a próprias funcionalidades mesmo. Eu vou pegar o sistema ali pronto e vou começar a utilizar ele. E por testes não funcionais, eu estou me referindo a testes relacionados a... De carga, estresse, testes que vão avaliar o desempenho daquele sistema. E lá na ponta, a gente tem os testes de aceite, que geralmente são testes feitos pelo próprio cliente ou por alguém que represente o cliente, né? Em ambiente controlado. Tá, então o que pode ser feito? A gente pode fazer teste estático e teste dinâmico. Mas nesse início, a gente pode fazer principalmente teste estático porque diferentemente dos testes dinâmicos que precisam de software rodando para a gente começar a testar, o teste estático, ele não precisa disso porque ele vai procurar defeitos nos produtos de trabalho. Dentro da parte de teste estático, a gente vai ter revisões e análise estática. As revisões, elas vão ser feitas manualmente pelos revisores e a análise estática, ela vai ser feita com o auxílio de um software. Tá, quais produtos de trabalho podem ser examinados por teste estático? Eu posso examinar por teste estático toda aquela documentação, tudo aquilo que eu consigo ler e compreender, né? Então, eu posso estar revisando a arquitetura, especificações, o próprio código sem estar rodando ele. Eu posso verificar histórias de usuário, entre outros, né? E aqui são alguns defeitos que podem ser encontrados durante o teste estático. Eu posso verificar algo na documentação relacionado a uma ambiguidade ou uma omissão a alguma informação. Eu posso, no código, encontrar uma variável não inicializada, né? Só olhando ali, se eu tenho conhecimento, eu consigo revisar aquele código, né? E também, a partir disso, eu posso identificar se está sendo aplicada as boas práticas na codificação, né? Vou beber um pouco de água aqui. Eu trouxe aqui uma visão mais informal, né? Então, eu vou falar sobre as técnicas de revisão que a gente pode estar aplicando. A gente tem a técnica baseada em checklist, baseada em cenário, e a baseada em perspectiva e ad hoc. Tá, a técnica baseada em checklist, eu vou precisar ter essa lista com os defeitos mais encontrados naquele sistema. Mas aí eu também, se eu quiser ter uma cobertura maior, eu vou precisar de um conhecimento prévio do revisor, porque ele pode precisar procurar defeitos além do checklist para poder ele conseguir uma cobertura maior, né? A técnica baseada em cenários, a gente vai ter uma leitura estruturada a partir desses cenários, né? E vai ser uma revisão sequencial. Eu vou executando cada cenário que foi listado. E aqui também, se eu quiser ter uma cobertura maior, eu preciso ter... procurar defeitos além daqueles cenários que foram listados. E esses cenários, eles precisam ser sempre atualizados, assim como os itens da checklist. Na técnica baseada em perspectiva, é uma técnica que precisa um pouco de preparação, né? A gente precisa de preparação, porque a gente vai aplicar a partir dela os pontos de vista de diferentes stakeholders. Ou seja, eu posso ter alguém que represente o papel do usuário e aplique a visão do usuário naquela revisão. E isso é um ponto muito positivo, porque eu posso incluir, né? E pensar sobre os diferentes pontos de vista já nessa revisão. Agora a última, a técnica de rock, ela é uma técnica que vai ter pouca ou nenhuma orientação. Ela vai ser... Eu vou analisando e conforme eu for encontrando defeitos, eu vou relatando ele, né? Ou seja, é uma técnica que precisa de pouca preparação. E pode acontecer, se eu estiver trabalhando junto com alguém, ter relatos de defeitos duplicados, porque a gente não alinhou, né? Sobre o que estava fazendo. Outras práticas que eu trouxe aqui, a primeira... É muito importante o que é participar desde o refinamento. Porque a gente pode levantar dúvidas, fazer contribuições desse momento. E a partir desse momento também a gente pode começar a mapear os tipos de testes que vão ser necessários, né? Ser realizados. Também é bem importante ter... Bem definido, ter os pontos de efeito e pronto, né? Porque a gente precisa saber quando uma história de usuário, ela está bem detalhada, quando ela está completa, para começar a entrar no backlog da Sprint, por exemplo, e ser trabalhada. E também a gente tem que entender quando aquela funcionalidade vai ser... Já foi considerada terminada, né? E aqui eu também coloquei o teste contínuo, referindo ao fato de que a gente precisa sempre estar testando. A gente tem que testar antes, durante e depois do desenvolvimento. Sempre buscando atender aquela pirâmide de teste que eu mostrei para vocês. Começando ali do teste unitário, né? E subindo. Então, o que a gente pode perceber é... Dos benefícios do shift-left testing, o principal deles é a redução de custo, porque a gente vai estar atuando em cima daquele defeito o mais rápido possível, né? A gente não vai chegar ao ponto de gastar energia para poder implementar aquele defeito e só depois detectar ele. Outro ponto bem importante é o engajamento da equipe, porque todo mundo vai ter a oportunidade de trabalhar junto para fazer a qualidade daquele produto acontecer, né? A gente também tem a ampliação da cobertura, porque a gente não se limita somente a fase de teste e, consequentemente, se vai levar ao aumento da qualidade. Tá. Eu trouxe aqui duas dicas. A primeira dela é que testes, eles são apenas uma atividade dentro da garantia de qualidade. Ou seja, a gente não tem... Quem está atuando com qualidade não tem que ter essa mentalidade de... Ah, o meu papel é só testar. Não, a gente tem que contribuir de todas as formas com o time para a gente conseguir garantir a qualidade. E também não é só nosso papel buscar a qualidade, né? Daquele produto e serviço que a gente está construindo. A segunda coisa que eu pontuei aqui é que a qualidade é uma cultura, ou seja, as pessoas precisam estar alinhadas mentalmente sobre o que precisa ser feito. Não é responsabilidade somente do Q&A tomar conta da qualidade. Todos têm essa responsabilidade. E assim, com essa mentalidade, a gente consegue ter uma melhor convivência e trabalhar para entregar um produto com qualidade mesmo. E é isso, gente. Vocês têm perguntas? Olha, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Ou se alguém quiser mandar mensagem, esse aqui é meu LinkedIn, podem procurar a Luana Linz. Se tratando sobre os testes estáticos, tem alguma ferramenta que se utiliza para isso? Quais seriam elas? Algumas dicas mais aprofundadas sobre o teste estático, para analisar a arquitetura do código, duplicidade e tudo mais? Eu não cheguei a utilizar, mas durante a minha pesquisa eu encontrei uma só na Arquebec, eu acredito que é isso, né? É, Kubik? Você conhece? Não, né? Pois é, eu encontrei algumas ferramentas, mas eu ainda não cheguei a utilizar nenhuma, mas eu verifiquei como elas funcionam, né? Tipo assim, por fora. E a gente passa os parâmetros do que precisa ser analisado para ela, né? Por isso que eu preciso trabalhar com o produto, que eu tenho uma compreensão sobre ele, para poder eu fazer essa análise. E se eu tenho que fazer um software de desktop, eu não sei, mas é certo. A mesma forma tem a propriedade de isso, e isso aqui foi o que eu consegui fazer. Isso aqui não acontece quando o BKate faz o trabalho de um contínuo de um aplicativo, e por desse jeito eu não faço isso. Porque ele sabe, isso é BKate não tem a propriedade nenhuma, eu não consigo fazer isso. Mas assim, funciona. Não tem a propriedade de isso, mas... Oi, eu estou ensinando na área, e eu queria saber se você tem algum conselho para quem quer seguir nessa carreira de QA. Para iniciar, eu recomendo muito a leitura do sílabos do CTFL. Pode pesquisar no Google, sílabos CTFL, e aí você vai ver todo o conteúdo que é a base para a certificação. A gente tem essa certificação, que ela é internacional, né? Eu pretendo tirar também, e eu recomendo a leitura, porque ele estrutura bem bacana, assim, todos os detalhes, de muitos conceitos que a gente precisa conhecer, tem glossário, tudo relacionado aos termos. E eu também recomendo bastante praticar a escrita de cenário de teste, assim, tentar desenvolver uma mentalidade de qual o caminho feliz que eu posso fazer para testar essa aplicação, qual o fluxo de exceção que eu posso fazer, qual o caminho que eu posso quebrar a aplicação, sabe? A gente tem que levar a aplicação ao limite para poder a gente descobrir o bug antes do cliente, né? Porque o cliente, a gente tem que manter um bom padrão para ele. Então, é isso que eu recomendo. Só uma coisa, aqui, quando eu falo que a gente está sentado no vídeo, ela se levanta de entrada, alguém mais quer fazer pergunta? Tá bom, gente. Então, agradeço a vocês. Muito obrigada. Ó a moça. Oi, eu queria saber na realização dos testes, como é que é o processo para criar os testes para a qualidade? Qual é o tema, exatamente? Como é o processo? Pode falar de novo? Como é que é a realização dos testes para a qualidade? Como é que você faz as avaliações? Ah, está correto. A gente, no refinamento, a gente tem o piolho e levanta as histórias de usuários, os critérios de aceite, né? A partir dali, a gente começa a escrever, baseado naquilo, todos os parâmetros, né? Tentando cobrir todos os cenários possíveis. E aí, a gente também busca, às vezes, por exemplo, a gente tem um app na concorrência, a gente vai lá dar uma olhada na funcionalidade deles, na navegação deles, e também, ter a parte de o IOX bem desenvolvida no time é muito bom por isso, porque a gente já consegue consultar as telas, né? E navegação, de como vai funcionar. Oi, oi. No caso, quando a gente não tem uma empresa 100% estruturada, não temos um PO, por exemplo, não temos alguma liderança, e a gente está no cargo de QA, como fica a atribuição das funcionalidades, do que a gente consegue contribuir com o projeto? Desde como fazer os testes e tal, como você estava explicando. Isso, nesse cenário eu imagino uma situação adversa, assim, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente sempre tem que estar buscando atualizar os casos de teste, por exemplo, né? A gente vai trabalhar com o que a gente tem, mas a gente sempre tem que estar ali procurando aquela pessoa responsável, né? pela idealização do produto para poder tirar mais dúvida, mas geralmente é isso, a gente tem que pelo menos conseguir rodar um teste de sanidade, né? Para entender se o sistema está funcionando como deveria, e aí a gente pode ir aos poucos escalando para outros tipos de testes que existem uma preparação maior como teste de desempenho, né? Entendi, obrigado. Uma pergunta mais pessoal, na verdade, né? Uma vez eu conversei com um grande amigo meu, perguntando para ele se foi ele que escolheu a função, o cargo de QA ou realmente foi o cargo de QA que escolheu ele, né? Devido às oportunidades que surgem. Eu faço essa pergunta também para você, se foi você que escolheu, você já trilhou esse caminho objetivando ser QA ou foi de fato foi a oportunidade que surgiu e hoje você agarrou e se descobriu nela? Durante a graduação, que eu ainda estou fazendo, eu tive a oportunidade de atuar ali com front-end, eu também fiz o back-end, né? Durante as aulas da graduação. E aí, quando eu encontrei a qualidade, meus olhos brilharam, né? Eu gosto muito dessa parte porque eu vejo que se eu fosse trabalhar com desenvolvimento, eu ia trabalhar com partes do produto, mas com a qualidade, eu posso me envolver com todo o processo daquele produto. É muito bacana, é muito bacana poder contribuir, né? Opinar sobre o trabalho das pessoas com respeito, com aquela leveza. Para mim é um sonho, eu gosto bastante e quero continuar essa área. mais alguma pergunta? Boa tarde, né? Quais os desafios que você enfrenta, por exemplo, no desenvolvimento de um produto, quando você tem que fazer esse teste de qualidade? O desafio que a gente enfrenta é principalmente estimativa, né? Porque a gente tem que ter essa mentalidade de incluir a estimativa da entrega do teste. O teste, ele só acaba depois que eu gero o relatório do que foi testado, dos defeitos encontrados. Então, a gente, quando a gente vai participar da Plane com os dévers, a gente tem que deixar essa gordurinha para poder a gente ter esse prazo para testar e entregar os relatórios no tempo correto. então, acredito que esse é o desafio, né? Mais uma pergunta, gente? Ou a gente vai almoçar? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.